Ah, se não fosse o professor na minha vida, nunca teria pra dizer E pela minha sabedoria adquirida, eu vim aqui agradecer Explica, professor, como é que na prova da vida a gente se mantém forte Igual você faz, como é que passa adiante tudo aquilo que a gente sabe Queria ser capaz, a dar diva de ensinar é uma sina, é um dom divino Parabéns a você que se dedica todo dia porque acredita no ensino É uma habilidade, uma magia, uma ciência, nada explica o que o professor é Mas é sinceridade, é sentimento no momento que transborda no ser de amor e fé O que seria desse mundo se não fosse o professor? Ah, se não fosse o professor na minha vida, nunca teria pra dizer E pela minha sabedoria adquirida, eu vim aqui agradecer E por favor, não prefira